Ele resolveu colocar as sandálias da humildade, desceu ao meu nível, foi generoso, não é? Porque o São Paulo não tá no nível de ninguém, ele está acima de todos. Quem diria? Pra quem não lembra, foi o palpite do Denilson que o São Paulo seria o campeão brasileiro lá no comecinho, bem no começo. Eu tava com medinho, tava com medinho. Aí o Diniz pressionado, aquela loucura, mas fato é que o São Paulo encontrou um futebol que convence e quando não joga brilhantemente, como foi o caso de ontem, faz o resultado, ganha de 1 a 0. A gente já viu muitos clubes ganhando campeonato assim, temos outros candidatos também, mas hoje é a vez do São Paulo. Denilson, o que tá jogando o Daniel Alves? Ele tá ditando o ritmo do São Paulo, né? E os jogadores que jogam ali ao lado dele, tá entendendo a forma do Daniel jogar. O Daniel não é um cara que carrega a bola. Ele nunca foi um cara que carrega a bola, não sei lá no auge da carreira dele, mas como um lateral, que às vezes ele até carregava mais a bola. Mas no meio de campo ele dito o ritmo, né? E por incrível que pareça, há muito tempo a gente falava aqui, você citou, por que não colocar um volante pra jogar? Por que não proteger a zaga? Ah, tem um Luan, não sei o quê. O Diniz demorou, porque era o Tietchan que jogava. O Diniz demorou a entender isso. Depois que ele colocou o Luan, parece que a zaga parou de sofrer tanto. Mas você sabe que ontem me chamou a atenção o fato dele retornar com a zaga original, com o Arboleda e Bruno Alves, e tendo o Diego no banco. Uma decisão totalmente do treinador. Por exemplo, ele tem o Igor Vinícius à disposição no banco, mas o titular nesse momento é o Juan Fran, que muitas vezes foi criticado pela lentidão, mas que se encaixou também na equipe. E uma coisa que a gente tem que, aqui, sempre pensar sobre o São Paulo, quando o time encaixa, todos cumprem o seu papel. Você vê o Gabriel Sara, o Igor Gomes, não é? Mas ele não deixa de ganhar o grupo, ele põe sempre o Pablo, o Vitor Bueno no segundo tempo. Ele faz hoje não só 11 titulares, ele montou um time, o Tietchan entra na segunda etapa, ontem o Hernanes não entrou, mas contra o Goiás fez gol. Então eu vejo hoje o São Paulo não só como 11 jogadores que estão em grande fase, mas como elenco. E é batata as alterações, né? Aí ele tira o Igor Gomes, aí ele vai e tira o Juan Fran, aí ele vai e tira o Luciano, aí o Brenner. As mesmas alterações, né? Não sei se um jogador ou outro, sei lá, o Luciano ou o Brenner, por exemplo, se destacam muito, permanecem em campo. Mas normalmente ele faz essas alterações. A gente tá falando do Daniel Alves, você citou aí o Juan Fran. Eu fui um crítico do Juan Fran aqui, ele não tava realmente jogando bem. E depois da lesão, ele voltou, eu acho que ele sentiu um pouco essa ausência justamente por causa da lesão. E ele tá cumprindo o papel dele. Ele tá jogando bem, tá fazendo feijãozinho com arroz. A gente tá mostrando o gol do Luciano e o Denilson destacou, tomou uma bronca, né? Por causa do cartão. Oh, cuidado com o cartão, não vou nem falar, não posso reproduzir o que ele disse. Mas o que eu achei bacana, Adê, é que a jogada ensaiada cobra o escanteio do Daniel Alves, sabendo... Olha ali, olha como entra o Luciano no espaço vazio, no espaço correto. E isso não me parece ser uma coisa que aconteceu do nada. Pelo contrário, jogada ensaiada. Isso é treinado, Leirão. Muito bem, isso é treinado. Você vê que há um vacilo também do jogador do esporte, porque ele tá ali na marcação, no rebote. E quando ele pensa em defender o Luciano, o Luciano já tá na sua frente e consegue fazer o gol. E isso é uma jogada treinada. E aí, por outro lado... Exato. E por outro lado, o Jair Ventura colocou três zagueiros, tentou coibir esse ataque do São Paulo, que tem sido tão positivo, só que esperou o tempo inteiro. O esporte não agrediu, não foi pra cima. Nem uma bola criou pra poder, de repente, dar um perigo e dizer, não, aqui poderia ter saído o gol. No segundo tempo, ele coloca o ex-São Paulo, o Jonathan Gomes e também o Thiago Neves, pra melhorar o meio campo, mas não adiantou nada. O esporte não mereceu vencer e o São Paulo poderia ter feito mais. Acho que pelo menos uns três, eu acho, Leirão. Poderia. Naquele estilo contra o Goiás, assim. Aqui, ali, acho que nos 11 ou 12 minutos do primeiro tempo, aquele chute cruzado, a gente até mostrou ali do Igor Gomes, já poderia ser 1 a 0. O São Paulo poderia ter marcado mais gols, criou pra marcar mais gols. O São Paulo tem uma identidade agora, né? Você consegue, por exemplo, de 1 a 11, você consegue falar o time do São Paulo. O Diniz tá repetindo o time, tá repetindo o time, e automaticamente a gente consegue ver um time entrosado dentro de campo agora. E ainda bem que o São Paulo não passa por casos de coronavírus, o que a gente acha excelente, porque a saúde vem em primeiro lugar, e fora isso, tá voando em campo.